Eu sou jogadora de futebol profissional e sei que com a metade de um time, ninguém vence um jogo. Mas é isso que acontece quando as mulheres e as meninas são discriminadas. As mulheres e as meninas têm que ter o mesmo acesso à educação, emprego, serviço de saúde e oportunidades. Mais da metade da população mundial está excluída, sem poder participar e contribuir. Precisamos marcar gols em nome da igualdade de gêneros. Empoderar as mulheres é empoderar a humanidade. Pense nisso.